Bora largar a CLT? Chegou a hora! Chegou a hora de você largar a CLT, você não aguenta mais. Chegou a hora de a gente trazer aquele eu empreendedor pra jogo. Chegou a hora de a gente ter orgulho de nós mesmos, do nosso trabalho. Chegou a hora de a gente fazer os nossos negócios crescerem com a nossa energia, com a nossa força, com a nossa dedicação. Eu escuto muito por aí, Ai meu Deus, eu só trabalho pra fazer os outros enriquecerem. Ah Rafael, eu tô cansado de trabalhar, não aguento mais esse emprego. E o que você tá fazendo com isso? Me responde uma coisa. E o que você tá fazendo com isso? Bora virar essa chave, bora empreender, mas não pode empreender com qualquer coisa, de qualquer jeito, né? Porque cara, 80% dos empreendedores que montam o negócio, não fazem planejamento, não estudam o mercado, não sabem o que estão fazendo, e aí acabam abrindo uma empresa e com pouco menos de 5 anos, quebra. Isso é estatística, cara. Vai lá pro Sebrae que ele vai te contar. E como é que esse vídeo aqui pode te ajudar a largar de uma vez por todas a CLT, dedicar teu tempo ao teu negócio, construir de fato o negócio pro seu futuro, que você pode chamar de seu pra ser seu próprio chefe, sabe? Se liga, eu vou te apresentar nesse vídeo 6 negócios baratos que você pode iniciar a partir de 2023. Então, bora nessa agora pra esse vídeo, porque eu vou te ajudar agora mesmo a realizar esse teu sonho. Vamos nessa, empreendedor! Fala, players! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, né, a mais um vídeo desse canal. Me chamo Rafael Matos, eu sou empreendedor serial, vivo, respiro, sonho com empreendedorismo todos os dias, e sou o maior youtuber de franquias, negócio de empreendedorismo, renda extra, ideias de negócios que existem no planeta Terra. Já são mais de 300 mil players aqui no YouTube, já são quase 200 mil seguidores lá no Instagram. Clica nesse botãozinho, vai logo se inscrevendo se você caiu aqui de paraquedas, ou vai pro Instagram também, porque tem sempre conteúdo legal, descontraído, despojado, bacana, sobre esse nosso universo de empreendedorismo. Falei bacana, mas eu não costumo falar muito bacana, né? Deve ser esses ares aqui meio, sei lá, gaúchos que eu tô respirando. Tô passando uma rápida temporada aqui em Gramado, aquela que deveria ser umas férias, mas que o empreendedor nunca tira férias. Inclusive, é bom que você saiba disso, porque se você tá querendo largar a CLT pra você ter mais tempo pra você, pra você poder tirar mais férias, pra você trabalhar menos, amigo, amiga, esquece, não existe isso. Não existe, você vai empreender, você vai trabalhar pra caramba, mas pelo menos, velho, posso dizer uma coisa? Se você tá cansado de trabalhar a CLT porque você trabalhou muitos anos, porque você viu outras pessoas enriquecerem, porque você não sentiu valorizado, chegou a hora. Chegou a sua hora de agora começar a botar a tua energia, teu tempo, tua dedicação pra algo teu. Mas faça isso com muito estudo, com muita responsabilidade, afinal, às vezes é o dinheiro de uma família, às vezes é o dinheiro de uma vida que você acumulou, que você economizou pra você botar num negócio. Então, ó, se liga, porque nesse vídeo aqui eu vou te apresentar 6 negócios que já são assim, prontos, tá? Já vou te dar uma coradoria, negócios incríveis, negócios baratos. Inclusive, o último deles é o mais barato de todos, tá? Tá em ordem decrescente de valor. Então, ó, se liga, porque cada um deles são negócios incríveis, baratos, que já vão vir prontinho, assim, numa caixinha, pra você, ó, pegar, implantar e ter resultado. Vamos embora? Agora, antes de começar, quem gostou do novo design desse modelo de óculos aqui, ó, by Rafael Matos. Tão vendo aqui? Olha só, na ponteira, aqui a assinatura. É, rapaz, Rafael Matos tá pra brincadeira, não. Até linha de óculos eu tenho, galera. Ó, e eu sei que você vai querer um, e eu não vou mandar, porque isso aqui é exclusive. Exclusive pros meus mentorados, tá bom? Nem sei ainda se eu vou dar pra eles ou não, mas se você não é, você não vai receber. A não ser que eu abra uma loja virtual pra vender óculos, né? Vamos lá pro primeiro negócio incrível que vale a pena largar a CLT pra investir. Você já escutou falar do famoso fish and chips, que é um prato típico da Inglaterra que vende em qualquer esquina, assim, de Londres. Não sei se você já foi pra Londres. Eu nunca fui, mas eu sempre escutei falar, sempre vi nos seriados, nos filmes, aquele prato típico, né? Peixe frito com batata frita ou chips, né? Aqueles chips de batata mesmo. Você já sabe do que eu tô falando, né? Se não souber, eu vou botar aqui na imagem em algum lugar. Mas tem uma marca brasileira que criou um fast food com essa temática chamada Fish Chips, a maior rede de franquias inspirada na culinária inglesa fast food do Brasil. Já são vários franqueados preparados em várias cidades. Eles trazem vários modelos de negócios pra viabilizar o seu investimento dentro da cidade que você quer botar. Então eles formataram negócios pra loja de rua, loja de shopping, container, kiosque, modelo delivery. E eu acho que é basicamente isso. Hoje eles estão com mais de 57 lojas no Brasil e em Portugal. Já saíram no Shark Tank também, assim como eu, o Polinário e o Semenzato. Eles disseram lá que eles iam entrar no negócio, mas posteriormente, por uma ou outra situação, acabaram não entrando no business. mas esse é um baita de um business. Acabou de sair, inclusive, na TV pelas pequenas empresas e grandes negócios. O fundador, o Hermes, foi entrevistado e contou um pouquinho como funciona esse modelo que tá encantando a população brasileira. E fez desse modelo de negócio um baita de um investimento pros seus franqueados que querem operar no segmento de food service, mas às vezes não tem experiência ou não tem tanto dinheiro assim pra montar um restaurante do zero. A operação do Fish Chips tem um custo baixo comparado com outras operações de mercado e tem um potencial de faturamento bastante alto com basicamente monoprodutos. Você não vai ter um cardápio super mega variado que dá complexidade e peso pra operação. O investimento do modelo To Go, que é um modelo focado no delivery, onde você vai ter investimento ali basicamente de reforma, equipamento, taxa de franquia, vai exigir um investimento de 152 mil reais. O faturamento médio mensal desse negócio é de 50 mil, mas claro que vai variar de negócio pra negócio. Agora, o payback desse business aqui, independentemente do modelo que você escolher, tá previsto pra acontecer em 18 meses. Legal, né? Se você tá procurando por algo novo que na sua cidade não tenha, pra você não montar que o negócio sabe mais do mesmo, tem de fato um grande diferencial, um negócio inspirado numa culinária inglesa. Vale a pena pensar na Fish Chips. Vamos agora pro segundo grande negócio que vale a pena largar a CLT. Largar, desapegar e botar o teu dinheirinho, talvez da rescisão, em um negócio que você vai cuidar, que vai ser seu, vai depender de você, sabe? Vamos nessa conhecer o negócio de açaí diferenciado. A gente sabe que o açaí caiu no paladar do brasileiro, gente. É um superfood, uma comida saudável, que cabe bem no lanche, na sobremesa, no jantar, no café da manhã. Eu mesmo sou apaixonado por açaí, eu tomo açaí duas vezes por dia e quem me passou foi minha nutricionista, tá? Porque açaí é saudável, é fonte de gordura pura. E tem uma marca de açaí lá de Brasília chamada Açaí Puríssimo. Gente, o negócio deles é incrível. Sim, eles prezam muito pela qualidade do produto, pelo produto prêmio, traz acessibilidade ali no preço do açaí, mas melhor do que isso. Eles criaram um modelo de negócio que eles chamam de franquia de açaí, a única franquia de açaí semi-automática do mercado. Dá uma olhada nisso. Porque você já deve ter encontrado diversas açaíterias por aí, né? Aquelas lojas de açaí que tem lá o self-service ou que tem um modelo ali do Frozen ou aquele modelo que você senta na mesa, pede pro garçom e ele traz um açaí na tigela pra você. Não é mais ou menos isso em conta? Pois é, amigos. Açaí, por isso, montou um modelo de negócio pra se destacar nesse mercado. O semi-automático vem porque eles trabalham com um totem de autoatendimento, que é tendência a Bob's, a McDonald's, o The Coffee, diversas grandes marcas que estão crescendo no Brasil já validar o modelo de totem de autoatendimento porque reduz o custo operacional, você não precisa de tanto funcionar assim pra fazer o negócio operar e você cria uma experiência diferenciada pro seu consumidor com uma tecnologia embarcada. Muitas vezes, até aumentando o ticket médio, já é comprovado que um totem consegue fazer você gastar mais do que uma pessoa. O totem, ele trabalha com algoritmo, ele trabalha com inteligência, ele tá toda hora ali te influenciando a pedir um prato maior, a pedir um combo, alguma coisa assim. Às vezes a pessoa que tá até treinada pra fazer aquilo não acordou no bom dia. Às vezes até de mau humor, não é verdade? Gente, é Brasil. Brasil, eu sei como é que funciona esse serviço aqui no Brasil. Então, trabalhar com autoatendimento pra você liberar esse fluxo de pedidos, ajudar no ticket médio, reduzir o custo operacional, mas ter uma pessoa assim e de fato montando aquela apresentação diferenciada do copinho do açaí, top demais. Tá aí um baita de um negócio. Olha, além desse modelo semi-automático, eles têm vários diferenciais, como o produto, por exemplo, como eu falei, um dos grandes pilares deles é qualidade. Então, os açaís dele não tem adição de açúcar, não tem adição de água, conservante, corante, qualquer coisa dessa aí que a gente vê na maioria das açaíterias. A receita de açaí é toda exclusiva, a logística é própria, eles trabalham com dois canais de venda, loja e delivery. E o apelo sustentável da açaí por isso é bem forte também. Eles são a primeira franquia de açaí a utilizar copo reutilizável, ou seja, depois que você consome, você pode utilizar esse copo novamente. E sabe o que você ganha com isso? Dois complementos grátis. Olha só, ainda gera benefício para o consumidor. Vamos lá agora ver os números desse negócio, porque se você quiser montar uma franquia, pegar o valor que você economizou até agora, o valor da sua rescisão e querer botar nesse negócio, o quanto vai precisar para você investir, já com tudo incluso, o custo do quiosque, da máquina, a taxa de franquia, tudo o que você vai precisar, 130 mil reais. Faturamento médio de 40 mil com a lucratividade de 20%, ou seja, de todo esse faturamento, 20% vai para o teu bolso. Fazendo um cálculo básico aqui, 8 mil basicamente para botar no bolso, às vezes esse valor já ultrapassa o valor do teu salário. Agora imagina o quanto você consegue fazer esse negócio com a tua dedicação, com o teu compromisso, faturar e lucrar ainda mais. É, rapaz, está contigo, está na tua mão. Você vai precisar de apenas um ou no máximo dois funcionários, porque ela é CM automática, e o payback, que é o retorno de investimento, pode acontecer entre 18 a 24 meses. Legal, né? Ó, vou deixar o link tanto dessa franquia quanto as outras que eu vou falar aqui nesse vídeo na descrição, porque você clica, a franquia que a gente interessar, cara, você vai clicar, vai deixar teu e-mail, teus dados, eles vão te mandar diretamente e quase que imediatamente no teu e-mail todos os materiais que você precisa para tomar a sua decisão. Agora você deve estar até se perguntando, mas Rafael, você está falando só de franquia? É sobre isso, o vídeo sobre franquia? Rapaz, preste atenção, preste atenção, negócio. Você sabe qual é o índice de mortalidade de uma franquia? Muito provavelmente não sabe, mas deixa eu te contar. No Brasil, apenas 6% das franquias abertas fecham em 5 anos. 6%, é muita pouca coisa, muita pouca coisa, mas é, muita pouca coisa, de verdade. Se você fizer essa comparação com negócios independentes que entram sem planejamento estratégico, sem força de marca, sem back-office, sem nada, cara, sem nada, porque o negócio do zero, o negócio virgem, ele vai começar assim. Muitas vezes você até se engana em achar que quando você investe na franquia, você vai pagar mais caro, mas cara, qual é o valor de você construir uma marca? Qual é o valor de você criar um planejamento? Qual é o valor de você montar uma estrutura que te dê todo o suporte que uma franquia te dar? Cara, pensa bem. Então quando você investe em uma franquia, você investe em atalhos, você investe em economia, você investe em tempo, você vai reduzir tudo isso aqui, dinheiro, tempo, esforço, energia, dedicação, para você ter um negócio com um sócio, basicamente, porque o franqueador vai te ajudar, vai te apoiar, é um negócio de, cara, mão dupla, é parceria, por isso que eu sempre falo de franquia dessa forma. Para quem nunca empreendeu, para quem quer sair de CLT e que não tem a mínima ideia como é que funciona de fato o ecossistema de um negócio, precisa entrar nesse método de franquia, porque já vai ganhar muita experiência na largada. Vamos agora para o terceiro grande negócio incrível que vale a pena largar a CLT para investir em 2023. Estou falando aqui da franquia Docecleta. A franquia Docecleta tem uma franquia de brownie. É, rapaz, sabe aqueles brownies super gostosos que vem ali, molhadinho, suculento, sabe? A Docecleta é a primeira franquia fast food de brownie do Brasil. O negócio que nasceu em Recife com o modelo food bike, baixo investimento. O fundador fez da bike a sua loja, estacionou numa praça de grande fluxo e não parou de vender brownie até hoje. Montou uma grande indústria, começou a distribuir brownie para toda a cidade, montou quiosque, montou loja, montou uma linha B2B, vendendo para diversos lugares ali, saindo diretamente da fábrica. E bombou, gente. Mas bombou num nível tão grande que eu acompanhei esse crescimento da cicleta até decidi virar sócio. Eles participaram da minha série, que foi a única série de franquias produzida pelo Brasil, chamada Negócios Franqueáveis. Conheci mais a fundo do empreendedor, a história do cara que é encantadora do Marcelo. Ajudei na formatação, virei sócio e agora a gente está expandindo para o Brasil todo. Inclusive, já abrimos unidade no Rio de Janeiro, no Barra Shop, que é um dos maiores shoppings do Brasil. Estamos indo para Fortaleza, para Salvador, para São Paulo e várias outras cidades através de franqueados. Tivemos um pequeno imprevisto, não consegui terminar lá, mas esse vídeo vai ficar até melhor, não vai não? Vai dar um dinamismo para o vídeo, inclusive quero que você comente aqui abaixo qual é o melhor cenário que você gosta de assistir aqui os vídeos desse canal. É um cenário do meu estúdio aqui, que fica em casa? É um cenário lá do escritório, às vezes a gente monta um ambiente de escritório, é algum cenário quando eu estou viajando, por exemplo, lá no hotel em Gramado, comenta para mim que eu, cara, eu só fico muito curioso para saber o que você acha. E tudo isso vendendo brownie, galera, brownie, mas não é qualquer brownie não, é o melhor brownie que você já comeu na sua vida. E por que esse modelo de negócio em si é incrível? Porque é um negócio de monoproduto, você com uma mesma massa de brownie, você faz o brownie recheado, o brownie embalado, pudim de brownie, bolo de brownie, sorvete de brownie, brownie no copo, enfim, é um mix completo de produtos que façam que o quiosque, a loja, aumente o seu ticket médio e ofereça para o seu cliente produtos diversos. Mas a magia desse negócio não só está em ser monoproduto. O monoproduto vai garantir que você tenha uma redução significativa em estoque, um CMV menor, um custo operacional menor, um desperdício menor, mas junto com o modelo de múltiplas fontes de renda, múltiplos canais de venda, cara, isso aqui vira um negócio perfeito. Mas, cara, com o modelo de negócio enxuto, com um produto incrível nas mãos que é brownie, que todo mundo consome a um preço acessível, vai ser impossível você não ganhar dinheiro com esse negócio. Falando agora de raio-x, vamos dar uma olhada nos investimentos necessários para você montar um desses três modelos da Doce Cicleta. O primeiro modelo, que é o de fábrica mais uma loja, que pode ser tanto no mesmo lugar, ou você pode montar uma fábrica no lugar mais escondido, em uma loja ou um quiosque, por exemplo, num shopping center, esse valor aqui de investimento é a partir de 160 mil reais. Agora, caso você queira se instalar somente com um quiosque ou uma loja, o investimento vai ser a partir de 120 mil reais. Agora, o modelo micro franquia de bike, onde você vai comprar uma bike já pronta, com a taxa de franquia, o direito de vender brownie, naquele pontozinho ali, seja na frente de um colégio movimentado, na frente de um empresarial movimentado, e comprar os brownies direto da fábrica da sua região, o investimento é a partir de 20 mil reais apenas. Mas, Rafael, qual é o faturamento que esse negócio pode me propiciar? Vamos lá. Faturamento médio somente de uma loja ou um quiosque à docicleta, vendendo café, vendendo brano, vendendo tudo aquilo que eu já te falei que a docicleta oferece, é de 50 mil reais. Isso sem explorar os outros nove canais de vendas diferentes, tá? Ou seja, você pode levar esse valor para pelo menos 70, 80 mil reais. E quanto uma bike sozinha pode vender na rua, cara, vai depender muito do fluxo, do seu poder de vendas, porém, vamos botar numa média entre 7 a 8 mil reais. O que vai te botar como microempreendedor ali no bolso livre pelo menos uns 2,500 a 3,500 mil reais. Imagina você ter várias bikes dessas espalhadas na sua cidade. O quarto negócio incrível que vale a pena largar se ele tem em 2023 é negócio voltado para a área de sustentabilidade, preservação do meio ambiente. Galera, esse assunto está em alta. A gente já escutou falar diversas vezes no termo ESG, que significa Environment Social Governance, ou seja, você como empresa pequena, média, grande, precisa adotar cada vez mais práticas sustentáveis para adotar cada vez mais práticas responsáveis, sustentáveis dentro dos seus negócios. Existe uma franquia que é basicamente a única franquia no mercado brasileiro especializada em consultoria de gestão ambiental. O nome dela é Quimia. Mas Rafael, eu não sou técnico da área, eu não entendo nada sobre consultoria ambiental. Bom, vamos lá. Se você não é um técnico da área, que, por sinal, se você for, vale muito a pena você entrar numa franquia como essa, porque vai te dar toda uma retaguarda por trás, vai te ajudar muito no teu posicionamento, tua gestão de negócios, e aí você passa não só mais ser consultor vendendo hora para empresas e se virando um empreendedor do teu próprio negócio, mas para quem quiser entrar nesse mundo dos negócios sem ter uma formação por trás, vale muito a pena. Eu vou explicar exatamente o que um consultor de gestão ambiental faz. Um franqueado dessa rede vai ter o trabalho de oferecer e vender todos os serviços relacionados à consultoria ambiental, como, por exemplo, licenciamento ambiental, gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos, cadastros ambientais, vistorias, estudos e laudos, programas sustentáveis e educação ambiental para empresas de micro, pequeno e grande porte. E, galera, preste atenção, não sei se você está muito por dentro do negócio, mas o mercado está cada vez mais cobrando essas práticas dentro das empresas e as empresas estão pagando caro para profissionais especializados nisso. Então, um contrato desse recorrente vai sair no mínimo a R$650,00 que você vai botar no seu bolso todo mês. E, galera, a gente está falando aqui de uma marca que tem 20 anos de experiência no mercado e que começou agora há pouco tempo a fazer expansão via franchising e, nesse pouco tempo, já conseguiram atrair mais de 35 franqueados, principalmente no modelo home-based, onde você da sua própria casa consegue trabalhar sem precisar investir num quiosque, numa loja, num container, que, inclusive, são outros modelos ali que eles oferecem, o de escritório e o de container. Mas, ó, vamos dar uma olhada no raio-x dessa franquia caso você tenha interesse em investir. Vamos lá, o investimento é a partir de R$29.900 e pode ir até R$54.000, vai depender do tamanho da sua região. Então, vale a pena você consultar com eles quanto é que, dentro da sua região, é o valor total dessa franquia. Os royalties são de 10% do faturamento bruto, o fundo de propaganda é de 2% desse mesmo valor, né, do faturamento bruto, a receita média é de R$30.000, obviamente, depois que você passa de um nível de maturidade com vários contratos ali recorrentes, mas, observe esse dado aqui, uma lucratividade de 70%, galera, é serviço. Você, cara, não precisa ter custo quase nenhum para rodar essa operação, ou seja, é um negócio altamente lucrativo. Você atingir essa marca de R$30.000 de faturamento, que é uma marca bastante interessante, botar 70% no bolso não é ruim, não. E o payback desse investimento que você fez lá no início está previsto para acontecer entre 12 a 18 meses. E agora, a gente vai chegando nos dois últimos negócios incríveis, imperdíveis, para você largar a Série T de uma vez por todas, meu amigo, sabe? Aquele grito de liberdade. E se prepara, porque esses aqui são os negócios mais baratos de todos desse vídeo. Como eu falei, eu deixei em ordem decrescente, então a gente vai chegando agora, por fim, nos negócios que valem 20, 10 mil reais. Vamos descobrir que negócios são esses? Vamos falar um pouquinho sobre um negócio que está inserido dentro de um segmento de saúde, mas que não é hospital, não é clínica, não é nada de estética. E que trabalha no modelo de locação de equipamentos, ou seja, para para pensar, locação é um negócio de receita em tese recorrente, você aluga um bem que você comprou, você consegue amortizar aquele valor de compra em poucos aluguéis e aquele ativo continua sendo o seu para depois você poder revender, repassar, ou seja, é um modelo campeão, a gente vê aí modelo de locação de carro, modelo de locação de grandes máquinas bombarem no Brasil, mas esse aqui é um negócio bem viável, de baixo investimento, com alta rentabilidade e que traz um modelo home-based de negócio que você vai trabalhar da sua própria casa. Estou falando aqui da franquia Santa Muleta, a primeira e única franquia no Brasil home-based de aluguel de equipamentos de saúde. E como o próprio nome diz, você já deve imaginar que equipamentos são esses, a gente está falando de equipamentos médicos, a gente está falando de muletas, de cadeiras de roda, principalmente itens que você, quando se acidenta, quando sai de uma cirurgia, de um hospital, você precisa obter para que você consiga ter aquela recuperação. Acho que todo mundo já andou de muleta alguma vez na vida, eu já, várias pelo menos. Sendo que, o que faz mais sentido? Você comprar uma muleta, você sabe que você vai usar ela durante, sei lá, 30, 60 dias, ou vale a pena você alugar? Obviamente, você vai ter uma economia se você alugar, né? E foi olhando exatamente para essa demanda de mercado e por ter passado por uma experiência terrível que o fundador Rodrigo depois de ter quase morrido no acidente de moto e ter precisado ficar meses de recuperação andando de muleta, andando de cadeira de rodas e não sendo bem atendido por lojas especializadas em equipamentos como esse, que ele decidiu criar a Santa Muleta. Um negócio de propósito, um negócio que traz amor, carinho e afeto para um momento super frágil desse cliente. Ó, e dentro desse tipo de modelo, existem três formatos diferentes que eles trabalham que cada um deles vai variar com a quantidade de equipamentos que você quiser utilizar para a sua locação. Então, eles têm o modelo Smart, que é o mais básico, o Pro e o Master. Então, cada um deles traz um investimento diferente porque a quantidade de equipamentos que você tiver disponível para a locação vai ser diferente. E olha, eles também têm o modelo de loja, tá? Mas o foco da expansão agora, por ser mais viável, está sendo o modelo Home Based, que eu acredito também que faça mais sentido para o momento por ser o mais diferente. Mas na prática, como é que funciona, tá? Você vai ter um site na sua cidade, na sua região que você vai divulgar e quando as pessoas procurarem no Google, que procuram muito, alugar de muleta, alugar de cadeira de roda, alugar de qualquer coisa, vão encontrar você, seja por uma busca orgânica que você vai estar bem posicionado ali e a franqueadora vai te ensinar como fazer ou seja pelos anúncios que você também vai poder rodar na sua cidade. Você vai conseguir fazer todo o contato, atendimento, pagamento pelo WhatsApp, se relacionando diretamente com o cliente por lá e o modelo de contrato é de assinatura, assim como a Netflix. Você vai assinar tanto semanal ou mensal para ter aquele aluguel sem precisar ficar fazendo aquelas renovações, sabe? Então você como cliente vai poder utilizar aquele equipamento quanto tempo você quiser e a receita vai estar sendo cobrada ali automaticamente. Quando você não prestar mais, recolhe da sua casa e também faz a entrega quando você quiser da sua casa, ou seja, dando uma total comodidade para esse cliente. E em média, para que o franqueado tenha um bom retorno, é recomendado que ele fique em uma região ali de até 200 mil habitantes, tá? E o ticket médio de uma locação dessa de muleta, que é o carro-chefe, é de R$67,00, ou seja, é muito viável, galera. Vamos lá, vamos dar nada no raio-x agora para a gente ver os números desse negócio. Seguinte, investimento, já contando com os equipamentos necessários para você começar a fazer os aluguéis, a taxa de franquia é R$20,00 apenas. Os royalties fixos todo mês é de R$550,00 e o faturamento que você pode atingir ali é de R$8,000,00 por mês. Te dando um payback entre 7 a 14 meses. Sabe o que é mais legal desse negócio? É que caso não dê certo, por qualquer motivo, você tem ali equipamentos ativos que você pode repassar, que você pode revender, ou seja, o teu prejuízo, se tudo der errado, vai acabar sendo o rolô da taxa de franquia que você investiu. Não é legal? Não é legal isso? Mas claro que como empreendedor a gente não pode pensar no pano B. Tem que fazer dar certo, tem que estudar muito o negócio, tem que estudar muito o mercado e ir com unhas e dentes para fazer o negócio dar certo. E chegando agora aqui no final, na finalíssima para a gente descobrir qual é o último negócio, o mais barato de todos, que vale a pena a gente largar a CLT, largar, jogar tudo para o ar para dedicar exclusivamente ao nosso negócio. O que é que vale a pena em 2023? Deixa eu te dizer, você já parou para pensar em empreender no mercado digital? Você já deve estar vendo muita gente pela internet ganhar muito dinheiro, né? A gente passa cada dia mais conectado, 24 horas por dia com esses aparelhos aqui, onde tudo que a gente quer, a gente vem, pesquisa, procura, compra, faz tudo por aqui, não é verdade? Esse é o grande contexto que a gente está vivendo e as empresas precisam cada vez mais estarem inseridas para venderem mais para os seus clientes online, se relacionarem mais com os seus clientes e saberem entregar produtos também pela internet, seja via e-commerce, seja via infoproduto, enfim. E existe uma grande lacuna de mercado aqui que talvez você não esteja enxergando, que é você poder oferecer serviços de marketing digital para pequenas empresas de todo mundo, não só do Brasil e não só da sua cidade, porque esse é um negócio sem barreira geográfica. Olha, eu não estou falando aqui para você montar uma agência gigante e contratar diversos profissionais para poder oferecer serviço de qualidade, não, 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 não. Não estou dizendo isso, eu também não estou dizendo para você virar um freela, sabe assim, você se cadastrar no 99freela, no Orkana, nessas plataformas e começar a fazer posts e vender em rede social e, cara, vender commodity, porque o que está acontecendo hoje no mercado é ou existem as grandes agências que vendem muito caro para grandes empresas ou existem os freelancers que não sabem a estratégia por trás de gerar resultado para a empresa e começam a fazer postezinho que gera curtida mas que não paga boleto. O que eu estou falando aqui para você é você estar inserido nesse meio aqui, no posicionamento intermediário. Você trabalhar com estratégia, você trabalhar com resultado, você trabalhar com inteligência e você terceirizar toda essa parte técnica. Você não vai precisar parar para aprender agora a mexer no Photoshop, né? ou parar agora para aprender a fazer um site, né? Pelo amor de Deus, existem profissionais qualificados para fazer isso. Você foca na parte comercial, atendendo, vendendo, relacionando o teu cliente e desenvolvendo a parte estratégica que vai ser muito melhor para você aprender a desenvolver. E rapidamente você consegue ter essa visão de estratégia principalmente se você for bem direcionado. Porque pensa comigo, se você for aprender agora a fazer um churrasco, vale a pena você aprender começando com fazer um vinagrete ou uma farofa? Ou vale a pena você aprender a fazer churrasco já começando com bifeântio? Pelo amor de Deus, né gente? Vamos se posicionar, vamos parar de achar que a gente vale pouco. Tem muita empresa com grana pagando nota para quem realmente está disposto a gerar resultado e tem muita empresa por aí insatisfeita com suas agências. Pode fazer essa pesquisa aí na sua cidade, vai lá com você com seus amigos que eles vão te dizer. E essa aqui passa a ser a sua grande oportunidade de negócio. Sendo uma microagência enxuta e lucrativa. Com liberdade geográfica, você pode vender para qualquer lugar do mundo porque você vai fazer tanto a entrega quanto a venda pelo ambiente online. Com liberdade de tempo, você pode fazer tudo isso no seu próprio horário. Um negócio de muita facilidade de venda porque essa balança está desproporcional. Existe muito mais empresa no mercado do que a agência para oferecer serviço para a empresa. E essas empresas precisam textilizar porque eles não conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. Mas agora você deve estar se perguntando, Rafael, pelo amor de Deus, Rafael, eu só sei mexer no Instagram, no Google, eu não sei fazer nada disso, como é que eu aprendo, aonde eu descubro como fazer tudo isso? Calma, calma, que eu te disse que eu vou te trazer todas as soluções aqui nesse vídeo. Vamos lá. Existe um programa completo que é a maior rede de microagências enxutas e lucrativas do mundo inteiro, com mais de 350 agências em 13 países que está formando empreendedores, para ganharem muito dinheiro nesse mercado e faturarem acima de 30, 40 mil reais, tá? Estou falando aqui do programa Revolução Digital, um programa que eu fundei junto com os meus sócios, cada um numa expertise, expertise de digital, expertise de influência, expertise de agência, expertise de vendas e a gente traz todo um programa, um pacote completo para você ter o desenvolvimento que você precisa, mesmo sem você ter nenhuma experiência prévia com isso. E o que a gente oferece nesse programa para ser tão completo assim? Cara, a gente empacotou o negócio como se fosse uma franquia, mas a gente disse que é melhor do que a franquia, porque tem tudo que a franquia oferece, os pilares de suporte, os pilares de comunidade, os pilares de marca, mas sem aquele vínculo de contrato que você vai estar preso a atuar numa região específica ou a uma regra específica ou um posicionamento específico. Você vai ter as suas próprias regras, vender ao preço que você quiser, vender o que você quiser para que cliente você quiser. E o digital proporciona isso, né gente? Se fosse qualquer outro modelo de negócio, eu diria que uma franquia faria mais sentido. Mas por ser um negócio altamente livre e super democrático, você pode definir o teu posicionamento único, você pode dizer que você quer ser uma agência especializada em vender para restaurantes ou um outro empreendedor dentro desse mesmo programa pode dizer que, cara, quer ser uma agência especializada em vender para empresas brasileiras que moram no Japão, que é inclusive o que acontece hoje. Mas que com a nossa plataforma de treinamento, o RD Academy, a gente vai te ensinar dentro de um método gamificado a sair do zero a faturar 30 mil reais por mês numa plataforma online com aulas sobre negócio, gestão, marketing, vendas e toda a parte técnica caso você queira aprender vai estar lá disponível um suporte contínuo de qualquer dúvida que você tenha. Dúvida de como vender para o seu cliente, dúvida de como abordar, dúvida da parte técnica, dúvida de como rodar uma campanha. A gente tem uma equipe especializada para te ajudar todos os dias. O RD monta a tua marca e o teu site altamente personalizado. Tu vai ter a tua própria marca que tu vai registrar o teu próprio site com o teu domínio, tudo isso sem pagar nada mais por isso. Com mentorias, onde eu e os meus sócios, cada um especializado em uma área, vai estar contigo online todos os meses te ajudando a superar desafios, a te mostrar oportunidades. E todo esse direcionamento de quem já passou por aquilo que você está prestes a passar é super importante nessa fase empreendedora. Cara, e muito mais, uma comunidade networking gigante de vários empreendedores que estão dentro da revolução digital. Um sistema robusto, completo, que vai te ajudar em acompanhamento, em planejamento. Você vai ganhar modelos de documentos, de contrato, de briefing. Você vai ter acesso às melhores ferramentas do mercado para você poder contratar e ter também os melhores descontos que existem, porque já foi negociado com eles por trabalhar em uma economia de escala com toda uma rede de empreendedores. Um kit físico que você vai receber na sua casa todo personalizado com a tua logomarca com itens e brindes únicos, exclusivos para você e um time homologado que está à disposição para você contratar já com preço tabelado, já com todos os serviços incluídos e você só vai fazer contato quando você vender o serviço para poder sim ter aquela despesa, aquele custo. Então temos designers de diversos tipos, web designers, redatores, gestores de tráfego, todo tipo de profissional que você precisar para você terceirizar o serviço e ganhar essa margem para você vai estar lá dentro da plataforma onde você, cara, não vai ter surpresa nenhuma. Observe isso aqui, tem muito empreendedor que contrata um web designer super fera e paga R$1.500 para ele e vende na ponta um site a R$4.000. Cara, tem muita gente que faz isso, olha a margem absurda que esse negócio te oferece. E é isso, cara, com investimento de apenas R$10.000 você entra dentro desse programa e passa um ano inteiro sendo mentorado, sendo apoiado, tendo toda essa retaguarda para poder entrar de cabeça no mercado digital e faturar R$10,000, R$20,000, R$30,000 ou quem sabe mais porque tem muita gente fazendo isso também dentro do programa. Chegamos ao final desse vídeo, espero que tenha gostado dos seis negócios que vale muito a pena largar a CLT e entrar de cabeça agora em 2023. Espero que tenha gostado, deixei o link de todos eles aqui na descrição desse vídeo. O que te interessou, vai lá, clica, deixa o seu e-mail, se aprofunda nesse negócio, não deixa o teu sonho para trás. Começa o ano com tudo, espero contar contigo e como sempre te encontro no próximo vídeo player. Um grande abraço e até mais.